Música Vendedor Cira e a Feira Manatuto lamentam a Comissão Organizadora que está criando o fato indigno para o vendedor Cira. Domingos Dias Pereira, no Agustina Soares, retam a oportunidade de rolar a Feira Manatuto e a Feira Nebe Halau e Manatuto. Mas o Cira sente triste com a Comissão Organizadora que prepara o fato indigno para a Cira. Vendedor Cira, no Agustina Soares, no Agustina Soares, que não se torna a Fira Nebe Halau. Mas o Pai Nebe, também o Cira, no Agustina Soares, mas o Cira de Alguer, também o Cira. Vendedora Maria Auzelia sente contente que recebe lucro em Mediag. Eu recebe lucro em Mediag. Eu recebe rendimento em Feira, mas o Cira de Alguer, O coordenador Feira Manatuto reconhece, Feira, na aula de um dia, tem o impacto do que o que acontece e o que acontece. O coordenador Feira Manatuto reconhece, Feira, na aula de um dia,